O que é o programa Radar? Segunda, sexta-feira, às seis e meia da tarde, a gente mostra a produção cultural local com muita música ao vivo, reportagens e entrevistas. No programa de hoje, quem vem fazer a trilha sonora ao vivo é a banda Dois Galo. Ainda uma matéria sobre mangás, uma técnica muito utilizada e japonesa em histórias em quadrinhos. Entrevista ao vivo sobre a Feira Além da Feira, que traz uma programação especial durante a Feira do Livro de Porto Alegre. Tu também segue acompanhando as dicas do Enem com os professores do Meta Vestibular. E vão de música ao vivo para começar o Radar desta quinta-feira ao som da banda Dois Galo. Amigos que já foram importantes, beijos que te deixavam sem respirar. Tudo isso foi há muito tempo atrás Mas de agora em diante, tudo será muito importante Pode esperar pelo seu novo louco amor E chegará em pouco tempo, talvez leve apenas um instante Ele irá olhar em seus olhos e sorrir Em seus olhos e sorrirá Não deu a chance de olhar Então ficou lá atrás Há tanto tempo Há muito tempo atrás Amigos que já foram importantes Beijos que te deixavam sem respirar Tudo isso foi há muito tempo atrás Mas de agora em diante O mundo será muito importante Pode esperar pelo seu novo louco amor Chegará pouco tempo Mas Deus leve apenas um instante Ele irá olhar Seus olhos sorrir Seus olhos sorrirão Essa é a banda Dois Galo Daqui a pouquinho os caras voltam para fazer mais um som ao vivo aqui no Radar E também bater um papo comigo para a gente saber um pouco mais desse trabalho musical dele Eu converso agora com a Gabriela Silva e o Diego Petrarca sobre a Feira Além da Feira Fora isso, a Aldeia, o IEL, a Casa de Cultura Mário Quintano, o Café Fonfon e o Petit Dali e também a Redenção E esses encontros, eles têm debates, têm oficinas? Como é que funciona efetivamente nesses lugares? Tem muita coisa Nós temos saraus, nós temos oficinas O Diego pode falar um pouquinho das oficinas para nós A ideia é tentar trazer a literatura de uma maneira mais diversa Dialogando com outras artes também Então a gente vai ter oficinas de fanzine De letra de música Vai ter oficinas de conto Quer dizer, sempre trabalhando literatura com outras áreas Tendo esse diálogo estreito também Fazendo a literatura alçar outros caminhos com a linguagem também E temas muito ligados ao jovem também Isso, principalmente as oficinas de letras de canções Que vai ser ministrada pelo Diego Em que ele vai trabalhar justamente a poesia que existe na canção Eu estou falando da tua oficina e tu está aqui Mas é verdade A gente sabe que a canção tem um texto Um trabalho de linguagem Diferentemente da melodia Uma combinação entre a melodia e a letra Nesse caso é só o trabalho com a letra Quer dizer, tem letras que são muito sofisticadas literariamente No repertório da nossa canção brasileira Pode citar algumas letras que tu vai estar abordando Alguns artistas Por exemplo, tem letras que são do Chico Buarque Letras narrativas Que tem início, meio e fim Que poderia ser considerado uma espécie de um conto inverso A gente pode pensar, por exemplo, na tradição do nosso rock Brasil A gente pensa como o Foroeste Caboclo tem 159 versos Quer dizer, é uma epopeia na canção Então, esses recursos sofisticados literários que a nossa canção tem Vão ser trabalhados de modo a estimular um texto criativo Não necessariamente fazer a letra para uma melodia Mas trabalhar o texto da canção motivando os exercícios literários mesmo Essa é a ideia Outra oficina também que é ligada à juventude e à música é de fanzine Porque a fanzine ajudou a divulgar muito a música pelo mundo e no Brasil também Como é que vai funcionar essa oficina? Essa oficina vai ser administrada pela PIC Que eles têm o fanzine A Margem Que é um fanzine muito legal, muito bem construído Está na sexta edição E essa oficina vai acontecer na aldeia E vai trabalhar justamente o processo de construção do fanzine E é com uma outra artista plástica também, que é a Eliane E elas vão trabalhar o processo de construção Da expressão que acontece dentro do fanzine E é uma ótima manifestação para o pessoal que está começando Que quer começar a escrever Que quer começar a produzir o seu processo artístico Então, principalmente o jovem O adolescente Ou o sujeito ali entre 20 e 30 anos Que quer colocar a voz na rua O fanzine tem essa proposta E quais são os outros debatedores Oficineiros que vão estar ministrando aí Participando dos debates Podia citar alguns aí Alguns nomes que vocês gostariam de destacar? A gente vai ter, por exemplo, a oficina de escrita criativa Com a Juliana Greenhauser Que é mestre em escrita criativa e doutoranda E trabalha muito bem A gente teve a oficina o ano passado de minicontos Com ela que foi lotação esgotada Não tinha mais vaga A gente vai ter também a oficina Tempo de Poetar Com a Carla Soares Que é para crianças Que vai ser bem legal também E a gente vai ter a oficina de desenhos errados Que é um pouco de desenho surrealista O modelo dali e outras coisas Que é com o Ricardo Kreff Que é fotógrafo também Mestrando em escrita criativa E trabalha esses processos de desenho Narrativa São essas nossas oficinas Legal Na tela de vocês aí Está o site Para se informar Obviamente que são muitos debatedores Muitos Muitos oficineiros Então, claro Você se informe Através do site Tudo com entrada franca Tudo gratuito Com entrada franca E de grande qualidade Legal Começa hoje Então E vai até o dia 16 de novembro Hoje que horas? Às 20 horas Na palavraia livros Vai ser a mesa O Mundo é um Moinho Porque Don Quixote estava certo Que é o tema Que é o tema Literatura e a Necessidade do Sonho Que vai ser com João Gilberto Nol O Celso Goodfriend A Lígia Sávio E o Fernando Ramos Do Festival Literária Legal Obrigado pela presença de vocês Boa sorte nessa segunda edição Obrigada E tomara que continue Aí acompanhando a Feira do Livro Tomara E a gente confere agora Uma reportagem da Fernanda Fel Com um menino que sonha Em ser um mangaká E que está com uma exposição Rolando na Biblioteca Pública De São Leopoldo Assiste aí O William tem 13 anos E o sonho dele Não é ser bombeiro Policial Ou até mesmo um astronauta Como muitas crianças por aí Ele quer ser um mangaká Profissional que cria histórias Em quadrinhos com mangás O mangá é uma técnica Japonesa de mangá Em que aqui a gente tem os quadrinhos E lá eles tem o mangá Que tem outras características Como a gente olha o quadrinho Da esquerda para a direita E no mangá é da direita para a esquerda E também a gente encontra Várias coisas diferentes Como as características O olho esmogalhado O cabelo espetado Essas coisas O mangá segue uma forma de padrão Que é sempre o personagem principal Tentando ser sempre um objetivo Um objetivo maior Uma coisa grande Uma coisa que a gente pensa lá No começo do anime Que ele não vai conseguir E assim ele vai conseguindo e tal E no meio dessas histórias Da evolução dele A gente encontra muito filosofia A gente encontra muitos desafios O William desenhou todas as obras Dessa exposição E faz até oficinas Que ensinam a criar mangás Um jovem talento Cheio de criatividade William, me conta Como que tu começou A desenhar os mangás? Pelo começo eu desenhava muito E ficava tosco Não tinha muito a ver E eu fui praticando muito Porque eu sempre Começava a errar uma coisa E já excluía o desenho E assim eu fui fazendo Fui fazendo, fui fazendo Fui fazendo Até eu peguei prática E hoje eu vejo Toda a minha evolução Que eu tenho todos os meus desenhos guardados Desde lá daqueles tosco Até hoje Tudo praticando E agora o objetivo É criar um mangá O Marco é pai do William Um grande incentivador Da arte dele Marco me conta um pouquinho Quando que ele começou A se interessar por esse tipo de arte O William A fonte inspiradora do William Foi o anime Que passava na televisão Que era o Naruto E aí tinha Eles lançaram uns cards Que eram uns cartõezinhos Que vinham com os desenhos Do Naruto E eu comprava esses cards E ele começou então Para colecionadores E ele começou a desenhar os cards E aí uma dessas Eu vi que tinha um personagem Que era diferente Que não era do Naruto E eu perguntei para ele Olha e esse personagem aqui Ah esse personagem eu criei Só que aí eu não Não exigi nada dele Então ele foi desenhando Foi desenhando Só que isso foi lá em 2009 E aí só em 2013 Que ele voltou a desenhar de novo Me deu uma pausa assim E aí eu vi que O desenho dele já estava bem mais evoluído E aí eu disse Olha então já que o Neto vai desenhar Que é um personagem fixo Então vamos criar uma história para ele E mesmo com talento de gente grande O William não nega os 13 anos que tem Não desgruda da mãe E conta com uma forcinha do pai Na hora da entrevista Tá peraí deixa eu ver Como é que começa o pai? Quando começou a jogar Tá 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 Mas quando é para falar do personagem que ele desenha Quem fala é o futuro mangacá William Quem é o K1LL? Quem é o teu personagem? O K1LL é um ser humano criado em laboratório Para proteger os homo sapiens Que são os primeiros seres humanos aqui da Terra E para descobrir por que eles criaram E quem foi que criou Você vai ter que ler o mangá E a gente faz agora um pequeno intervalo E já voltamos com mais música ao vivo Da 2 Galo Dicas para as provas do Enem Com os professores do Meta Vestibular Toques culturais e videoclipe Não sai daí Bom nessa Já estamos de volta com o programa Radar Desta quinta-feira Agora faltam aí 13 minutos para as 7 horas Da noite desta quinta-feira Chuvosa em Porto Alegre Tu confere agora as dicas do Meta Vestibular Para o Enem Te liga no toque do professor Maurício Para a prova de história E aí galera, tudo certo? Sou o professor Maurício Borça De história E vou dar umas dicas para vocês Sobre a história do Brasil Para o Enem que está chegando agora O negócio é o seguinte pessoal Nós temos a era Vargas no Brasil Que é extremamente importante Temos aniversário agora da morte de Vargas Em 2014 E isso é um tema constante nas provas Quando tu pensar em era Vargas Tu te liga E tu lembra daquelas coisas que são fundamentais Como a ideia do trabalhismo É o Vargas que concede as leis trabalhistas O Vargas vai se adiantar Aquelas demandas populares Vai estabelecer jornada de 8 horas diárias Vai estabelecer o salário mínimo E isso tem um apelo popular muito grande Vargas vai produzir uma imagem Como pai dos pobres Como o cara que vai conceder o direito aos trabalhadores Do mesmo modo Vargas vai trabalhar Principalmente por meio do departamento de imprensa e propaganda Para a construção de uma imagem desse mestre Desse guia da nação A imagem de Vargas vai ser espalhada Por todas as casas do Brasil O que faz daquela imagem Algo muito conhecida e recorrente Certinho? Te liga também na ideia do nacional desenvolvimentismo Quando Vargas vai produzir uma indústria de base para o Brasil Uma indústria que vai servir de base para as outras É o aço, é o petróleo É o Conselho Nacional do Petróleo E no segundo mandato de Vargas Já na década de 50 Nós temos a criação da Petrobras Vargas quando comete o suicídio em 1954 No fatídico agosto de 54 Ele adia o golpe militar por 10 anos Isso é muito importante A oposição fica sem ter condições políticas e sociais De aplicar o golpe na situação Mesmo assim em 1964 Nós temos as forças A UDN aliada aos militares As forças mais conservadoras do Brasil Aplicando o golpe militar Um golpe que teve apoio civil Deste momento Nós temos a instauração De um estado de exceção permanente Um estado que vai oprimir aquela população Que pensa em combater O regime militar de qualquer forma Então a gente vai ter prisões A gente vai ter morte A gente vai ter sumiço de muita gente Que era oposição Te liga numa coisa, gurizada Que é sempre um pega-ratão Nas provas Em 1984 nós temos a campanha das diretas já Momento em que a população sai às ruas Jogadores de futebol Temos a democracia corintiana Como um exemplo em que a democracia Ela é pedida por todo mundo Só que a famosa emenda Dante de Oliveira Ela não é aprovada E a campanha pelas diretas já Ela é apenas uma campanha midiática Que mostra que o povo sai às ruas A primeira eleição de Tancredo Neves Ela é indireta Te liga nisso daí O Enem vai te cobrar sempre Uma compreensão do presente Pra te entender o Brasil contemporâneo Tu vai ter que compreender o passado Tu vai ter que compreender a história do Brasil Tá certo, gurizada? Boa prova então Aquele abraço É isso aí Essas foram as dicas Dos professores Meta Vestibular Para as provas do Enem Diariamente a gente está com essas dicas Então pra ti que está estudando Fica ligado no radar Ali sempre no segundo bloco Tem essas dicas A gente conversa Agora aqui Com o Tobias E o Caco Da banda Dois Galo E vão aproveitar E apresentam o resto Da rapaziada aqui Pode crer, Piá Caco Tobias Este aqui é o nosso querido Do Coelho Fazendo uma gentileza sem tamanho Substituindo o nosso querido Marcel Van der Zuan Nosso querido Sir Van Dess Que está em outro palco De Porto Alegre E na batera Fera Piaia Grande baterista E Tobias Dois Galos Então são os dois galos aqui E mais a rapaziada É isso? Também Cara, vocês já tem aí Alguns singles gravados Pela gravadora City Que quem produziu Foi esse experiente rapaz aqui Produtor, engenheiro de som Né, cara? Rapaz novo na produção Quantos anos já de carreira aí, cara? É, eu estou desde 89 na City Muita coisa já gravei aí E a gente recomeçou Há um ano atrás A gravadora City em Caxias E atacando também com o rock Não só com música gaúcha E tudo mais, né? Mas o rock está com toda a força E está ficando muito legal O trabalho do Dois Galos Cara, e não foi só uma gravação Vocês fazem parte Desculpe, do selo da City É isso? Não, nós fazemos De forma independente A City é uma grande gravadora Focada muito no trabalho No nativismo do Rio Grande do Sul E nós, nós levamos a proposta Da Dois Galos E a City nos recebeu Com muito carinho Cara, eu falei do experiente Edu com ele Mas temos aqui o Fera Experiente baterista Professor de bateria Da nossa colega Gabi Quando ela ficou sabendo Que o Fera vinha Ah, o Fera vai vir O Fera vai vir Um grande abraço Fera, bom te receber aqui Cara, o seguinte Hoje tem show No Clube Silêncio Você não está mostrando Provavelmente essas três músicas Quantas músicas você já tem No repertório de vocês Composição própria Hoje o show da gente Vai ser um show De aproximadamente uma hora O repertório é todo autoral Ou canções minhas Ou do Caco E a gente espera fazer um show Posso dar um serviço? Hoje é Clube Silêncio, galera Clube Silêncio Fica na João Alfredo 449 Yeah Fica na João Alfredo 449 Tá Vai rolar também Junto com o trabalho Da gente Vai ter a Garden Que é um tributo A Pearl Jam Muito bacana De Santa Cruz do Sul E o que mais Tem seven dobra Até as 23 É só alegria Gabriel Levan Verdade, verdade Participação do Gabriel Levan Super cantor junto com a Garden Legal, cara Boa sorte nesse projeto Vocês também já fizeram parte De outros projetos musicais E agradeço a presença de vocês No programa Radar de hoje Vamos curtir mais um som Que a gente ouve aí Para finalizar a participação De vocês de hoje Valeu, Pia Vamos de som então Ao vivo no Radar Dessa quinta-feira Dois Galo Dois Galo De que adiantou A frente Tudo que você me falou Que não há amanhã pra nós Nem haverá depois Se agora estamos a só E você pensa em ficar um pouco mais Ao meu redor Não há mais porquê Ficar aqui Não há mais nós dois Não há mais porquê Não há mais porquê Eu e você De que adiantou Tudo que você me falou Não há mais porquê Não há mais porquê Ficar aqui Não há mais porquê Não há mais porquê Era isso Após o Radar Tem o Cidadania E depois tem o Jornal da TV Segunda edição Valeu Até mais Não há mais porquê Não há mais porquê Não há mais porquê Não há 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 porquê Tchau, tchau. Tchau. Tchau.